Eiii, tamo de volta com mais Fatal Frame, né? Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse. Vamos continuar de onde a gente parou. Eu dei um tempo de jogar Fatal Frame nos últimos dias, porque a gente tava focando na série de Total War Three Kingdoms, né? Mas agora a gente volta aqui com mais um episódio. Não sei se eu vou estar postando todos os dias, galera. Não é um jogo que eu tenho vontade de jogar todos os dias e vocês parecem que não estão assistindo. Pobre de mim que posto todos os dias e ninguém me vê. Vamos continuar de onde a gente parou. Eu vou continuar do save e não do autosave, tá? É a mesma hora, mas vambora. Vamos ler o sumário do episódio passado, que é importante, tá? O rosto todo embaralhado no espelho. A música indutora de pânico que ecoa pelo Rogetsu Hall. Mas que tipo de tratamento tava sendo feito aqui? Por que os antigos pacientes ainda assombram os corredores? Com dúvidas e perguntas correndo por nossas cabeças, por sua cabeça. Ruka chega até uma sala familiar. Essa era a sala dela todos esses anos. Pra quem não se lembra... Pra quem não se lembra, a gente tá jogando com a Ruka agora, né? Acho que a gente tava jogando com a... Com a Misaki antes, agora é a Ruka. Vamos lá. Moonsong. Isso, agora é a Ruka. Esse era o meu quarto. Vambora. Deixa eu só checar umas paradas aqui, galera. As lentes e tudo mais, porque... Câmera obscura. Tô equipado com o filme certo, as lentes eu tenho todas. Eu não tenho o Max Power ainda pra bufar nada. Eu tenho a Blast, que é essa primeira aqui. Cara, eu não entendo o japonês, então eu não sei qual lente aqui tá certa. O filme tá certo aqui. A lente tá certa? Acho que a Blast é essa daqui, não é? Vamos continuar. Como se nada tivesse acontecido, vai. Só continuar a gameplay. Opa, tá fechado. Vamos lá. Vamos fotografar a porta pra ver onde é que tem que ir. Nossa, que... Que diferente. As cinco donzelas. É... Eu pensei que fosse aparecer o local. Encontra as cinco donzelas na foto. Ai, papai. Quem é essa pessoa aqui, velho? Maluco. Não pude tirar foto do espírito. Ele foi muito rápido pra aquela direção ali. Será que tem mais alguma coisa aqui? Esse era o quarto que a... A outra personagem, a... Madoka? Ah, a gente abriu aqui, ó. Esse joguinho. O que significa que a... A outra personagem conseguiu abrir o joguinho. É... Naquela parte da história que a gente tava. Vamos continuar aqui. Vamos dar uma olhada nesse quarto aqui que eu achei interessante. Opa, tem algo no... Oh, caralho. Opa, tem algo no... Opa, tem algo no... Opa, tem algo no... E tem algo no... Muitasstation... Ok, ok, seja lá quem for que estava falando pelo rádio. Tá, tem algum segredo embaixo de algum lugar, seja lá quem for que essa criancinha estava falando pelo rádio, ela disse que o pai e a mãe brigavam muito e o pai fazia ela utilizar alguma máscara que fazia ela ver coisas. E esse rádio é um daqueles rádios sobrenaturais, né? Esse é aquele rádio que faz, ele tem a mesma pedra que tem na lanterna do cara lá e na câmera obscura e faz com que a gente possa ter coisas sobrenaturais. Tá, deixa eu vir pra cá. Beleza, três Spirit Stones. Que susto que eu tomei com aquele rádio ali, galera. Bom, a menina disse que tem alguma coisa embaixo de alguma coisa no rádio. Eu tenho que achar esse troço aí. É, não fala mais nada o rádio, maldito rádio. Dá pra ouvir? Em files, se eu vier em... Tem itens aqui, não tem? Foto, records, voices, Spirit Radio. Ah, jovem rúca e o segredo da jovem rúca. Deixa eu vir aqui. Eu tenho o segredo da mamãe. Está em uma caixa embaixo de... Beleza, então a jovem rúca... Esse era o quartinho da rúca. É... A jovem rúca... Tem um segredo... Que ela esconde da mãe embaixo de alguma coisa. Mas será que vai estar aqui? Será que vai estar aqui? Nesse quarto aqui, mano? Não vai estar aqui nesse quarto, né? O segredo dela. Acho que vai estar aqui embaixo. Alguma coisa aqui. Vamos continuar dando uma olhada aqui. Já deveria ter aparecido alguma coisa. Se era pra ter um segredo aqui nesse lugar aqui. E se agora não apareceu nada... Então não é aqui. Vambora. Embaixo da mesa também não é. Senão já teria aparecido alguma coisa. Na lixeirinha também não é? Não é? Não é porque... Não faz sentido. É, a gente tem que achar o segredinho dela, né? Mas vamos vir pra cá primeiro. Que alguma coisa brilhou aqui. Droga. Eu não ter conseguido tirar foto daquele fantasma me chateou. Ahn... Vai ter mão fantasma aqui? Não. Conseguimos uma Red Spirit Stone. Maravilha. As luzes estão bem... A luz está bem forte, não tá? Da lua lá fora. Pra onde é que eu tenho que ir? Tenho que achar as cinco donzelas da foto. Eu não tenho ideia de onde elas estejam. Eu vou seguir aquele espírito, né? Espíritos dão dicas. As cinco donzelas parecem um ritual. Elas estavam usando roupas de ritual, né? Então elas provavelmente estarão pra esta direção aqui. Vamos lá. Opa, uma donzela ali. Parece que tem uma donzela no quadro, não é? Ah, uma sala cheia de pinturas. Legal. Eu não tinha vindo neste lugar antes. Esse é um lugar onde ficam as... Oh, tem as cinco donzelas aqui, ó. Elas já estão aqui no quadro. Nossa, eu achei que eu fosse ter que procurar durante horas, mas elas estão aqui. Beleza. Três pedrinhas. Vamos dar upgrade na câmera obscura? Será que já dá pra dar upgrade na câmera obscura? Não, um dezoito não dá. Spirit Power, Max Power. Pô, eu preciso de trinta. Toda vez que eu quero dar upgrade numa coisa da câmera, a gente troca o capítulo e a gente não tá mais com a mesma protagonista. Oh, uma coisa mudou o rosto delas. Rostos esmagados. Alguma coisa caiu da foto. Maluco, até as pinturas do lugar tem o rosto zoado? Silent Moon Key. Ahn, ok. Ahn, quarto 308. É o quarto ao lado ali. É o quarto ao lado do meu. Let's go. Oh, uma bonequinha, galera. Olha só. Uma bonequinha escondida olhando pra mim, bonitinha. Beleza? La maldición de la bonequita. Se ha ido emboera. Eu não sei espanhol, não. Vambora. Deixa eu ver se o filme tá... A lente que eu tô usando é a lente correta. Eu preciso aprender japonês, mano. Essa é a Blast. Essa é a Slow. Essa é a Pierce. Blast, que é a... Blast, que é a... Eu não sei o nome do Kanji. Que merda. Não sei. Japanese. É, essa é a... Aqui tá aí a Blast, que é a principal, se eu não me engano, é. Ah, tá fechado. Eu queria checar o que tem aqui dentro. Tá, vamos vazar, então. Ah, não. Cadê o cara? Não deu pra tirar foto dele. O cara passou de novo. Opa! Homem pintando no chão. Ah! Eu sei quem é esse doido. Esse doido é aquele cara que tinha problemas mentais. Todo mundo tem problemas mentais nesse jogo aqui, né? Eu também tenho jogando essa merda aqui pra vocês, vocês não assistem Esse cara era o doidinho que ninguém conversava Que ficava isolado Que dava problema pra todo mundo Essa mulher de vermelho que ele tá pintando É a mulher que eu vi lá fora, não é? Nossa, mas que pintura bizarra Tipo, crianças Nossa, velho Esse é o doidinho de lá de... É o doidinho que era o violento, não era? Uma pintura diferente, foi pintada no chão Uma mulher de vermelho, o rosto dela distorcido Estando em volta dela várias pessoas Caramba Bizarra Ai, caralho Porra Dois sustos numa sala só, cara Sacanagem comigo E esse desenho aqui é o que? Todo mundo que ele pinta é feio Tem um rosto distorcido Tem um negócio aqui, ó Esse é o diário dele, vamos ler E o komagaki Desenhos Anotações de desenho As visões tomam controle do pincel em minha mão Preto Silêncio Eu não estou aqui Não há ninguém Não há nada Minha memória está escura Pintada de preto Então aquela escuridão Se... É como se ela tivesse ficado mais escura Mais escura Mais densa Nada além de preto A visão só emerge Do canvas em absolutas Trevas Eu queimo minha memória E em retorno eu recebo visões Elas são brilhantes E mudam toda hora Como um caleidoscópio Ahn Colocar esses momentos em ordem Penetra minhas trevas com uma luz Venha, 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 venha Ahn Então basicamente Ahn Pode crer A síndrome Que ele O efeito da síndrome nele Afetava a arte, né Então Assim como a menina A Yako Ela virou uma psicopata Ele precisava pintar Pra manter a sanidade E ele pintava As coisas loucas Tadinho Oh, 20 Maluco 20 Spirit Stone GG Vamos dar Enhancer No poder da câmera Ae, Max Power GG câmera Max Power não, né É, tá nível É, tá nível 1 Caramba Então cada paciente Teve seu jeito De suportar a doença Eu pensei que ela tivesse Destruído alguns E modificado outros Hum A banheira tá coberta Com todas as cores De tinta Maluco Eu pensei que fosse sangue Mas não Não tem sangue Nesse jogo aqui Porque o jogo é De espírito, né Tá bem bonita Essa pintura, cara Parece um manequim Feminino É, aqui tem um manequim Que ele tava pintando, né Várias cabeças De boneca E tudo Maluco Artistas não são muito normais Artistas com problemas Psicopáticos Pior ainda Vamos lá Pro quarto 308 Oi, caralho Tomei um susto Por algum segundo Eu pensei que tivesse Alguma coisa aqui Na janela, mano Que bizarro Tô começando a ter Visões lá Tô começando A síndrome tá passando pra mim Aí eu usei a chave Olha isso, cara O que que tá acontecendo Aqui no quarto? Esse era o meu quarto Esse era o quarto da Ruka Onde ela era criança Uma fita dela Vamos ouvir Antes de avançar Vamos ouvir Ruka Iomotsuki Então aqui, ó Misaki Azo Ruka Himiko Aqui é o investigador Shoshiro Que a gente jogou Naquela vez Vamos ouvir a fita Da paciente Aqui da Ruka Aqui da Ruka Eu não sei. Você? Ele disse que ele era como um homem. Mas... Ele é um homem diferente. Ele é um homem diferente. Ele é um homem diferente. Então... Você vai para casa? Eu não sei. Você vai para casa? Você vai para casa? Você vai para casa. 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 Ok. A Ruka. Assim como as outras meninas. Colocavam a máscara. E... E... E conseguiam ver várias coisas, né? Ela disse que colocando a máscara fazia ela enxergar várias coisas. O papai dela estava diferente. Ela tocando piano. Legal. Ela disse que o pai dela estava diferente na gravação. Ela disse que o pai dela estava diferente na gravação. Que isso, velho? A música? Será que eu vou ter que tocar a música? Eu estava aqui. O que aconteceu comigo? Eu não consigo me lembrar. Ó, no travesseiro tem alguma coisa. Mas vamos olhar aqui. Uma caixinha com joia. Não tem como pegar, não? Cara, que bizarro. Deve ter algo aqui desse lado aqui da... Da coisa que eu não vi. Ah, tem algo ali no cantinho, ó. Que eu não peguei. Vamos pegar aqui. Acabam, fantasma, galera. Ah, mano. Ah, perdi o item, cara. Porra. A mão fantasma só aparece quando você não está esperando, cara. Ó. Tem uma música tocando. Na caixinha de música. Mas eu não vou pegar nada, não. Vou pegar aqui esse item primeiro. Esse é o meu diário. Vamos ler o diário dela. Eu estive no hospital por um tempo. Já faz um tempo. Eu fiz amizade com as meninas da minha idade. E as enfermeiras são bem legais comigo. Mas eu ainda sinto coisas tristes. Ahn... Ainda me sinto triste de vez em quando, quer dizer. Ahn... Por que o papai me faz vestir máscaras? Usar máscaras? Ele as usa também. Mas por que eu tenho que fazer? Ahn... Ahn... Quando o doutor toca a música pra mim, eu começo a me lembrar de coisas assustadoras. Eu quero melhorar, receber... Eu quero melhorar e me lembrar da mamãe. Hum... Mas... Essas coisas são muito assustadoras. Minha casa, a máscara, meu pai. Eu vejo... Papai de volta. Ele vira as costas e o resto está ilegível. Caramba. Ahn... É que todas elas participaram desse roguetsukagura, né? Desse ritual. Todas elas ficaram meio doidas, né? Essa música tocou. Ahn... Falta uma engrenagem. Ahn... Vamos ter que achar a engrenagem da caixinha. Ahn... Oh! No berço. É no quarto da Misaki, né? Vambora. Atenção, mano. O que que é isso? Tá bem aqui, ó. Seja lá o que for. Essa cog, essa engrenagenzinha. Ahn... Encontrei uma pequena engrenagem dentro do berço. Cara... Isso me faz... Maldito. Maldito. Vai embora, maldito. O que que é isso? É aqui. Eu odeio esse cara, velho. Eu odeio esse cara. É o cara que eu mais odeio. Eu odeio eles. Ele não se mexe. Esse é o cara que eu mais odeio. É o assistente... Esse é o assistente do bloco Raibar, espero entre elas, de dar c**ta. Empurrei! Que maluco! Sai! Vai, vai tentar me queimar com cigarro! Vem maluco! Me queima de cigarro! Porra! Morreu! Fatal frame pra você, c**tão! Fatal frame em você, otário! Eu ainda quero achar o segredo! Que a... A pequena Ruka falou que tinha... Que tinha nesse lugar aqui, mas acho que eu não vou achar não! Vamos só vazar daqui que eu não vou encontrar não! Tchau! Vamos pegar a engrenagem e vamos colocar lá na parada lá! De onde é que sai tanto louco nesse lugar aqui, cara? Pera! Não tem só um lugar se movendo agora? Que bizarro! Tem coisa sobrenatural aqui! É pra essa direção aqui! Não, é pra caixinha! É pra caixinha, é pra caixinha! Ah, tem que inserir certinho agora! Tá, gira daqui! Pra baixo! Insere aqui! Ahn... Pra baixo! O que eu posso mexer aqui? Ahn... Peraí! Peraí, 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 peraí! Deixa eu ver aqui um negócio! Ahn... Vem pra cá! Vem você pra cá! Ahn... Tem que fazer um caminho pequenininho aqui, pô! Pra perceber! Uai! Ah, tem que girar todas as engrenagens! As de baixo, as de cima... Ih, mano! Não é tão simples assim quanto eu pensava! Peraí! Aqui gira todas! Aqui não vai girar todas! Essa aqui vai! Ae! Girei todas! Todas as cogs estão conectadas! Engrenagens! E a musiquinha começou a tocar! Eu conheço essa melodia! Talvez eu me lembre mais tocando no piano! Ih! Esse negócio de tocar no piano! Vamos ver se eu acerto a melodia! Que eu sou burro! De acordo com a letra, deve ser assim! R, D... H... D... D... L... K... D... Já era! Já apertei errado! Ah, tá! Beleza! O jogo vai me guiar! Meio que não tem como errar! Se apertar certinho! Vamos lá! Meu Deus! Vamos lá de novo! Meu! Eu preciso... Trocar de teclado! Que esse teclado é muito ruim! Tecla pequenininha! Vamos lá que eu consigo agora! Já errei, maluco! Meu problema é apertar o H, mano! Que merda! Tá! Vamo lá! Aê! Eu conheço essa música! Já ouvi antes! Tenta, Tenta, Entendi. Tem famoso. Tenta. Ouvi MARK! mustinking pra Kendall. Tenta, Tenta. 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 Carola. Tenta. Tenta, Que lugar é esse? Eu voltei no tempo? Maluco Parece que eu voltei no tempo Não parece? Aquela lá era a mãe dela? Que tava falando com ela na Na memória, talvez? O que é isso aqui? Diário? Hoje eu estava tocando no jardim E eu ouvi barulho na porta Eu ouvi barulho no lugar Onde as pessoas trabalham Pensei que era meu pai Eu não vejo papai Já faz um bom tempo Ele sempre tá fazendo máscaras Eu me sinto triste quando ele não tá aqui Pra me abraçar Ou brincar comigo Quando eu pergunto a mamãe Aonde eu trabalho dele Quando o trabalho dele vai terminar Ela nunca responde Ok, então essa era a mamãe dela Que tava do lado dela ali na Na memória É, aqui não tem como sair É pra cá, Maluco É pra cá, vambora Não tem nada pra olhar Não tem nada pra olhar aqui não Tchau Não vou nem perder muito tempo Aqui O que que tem aqui Nessa salinha aqui Olha, uma bonequinha Ah, não dá pra tirar foto Não dá, não dá Esse aqui Ah, será que Será que a gente vai conseguir achar O segredo da Ruka Nessa sala aqui Nessa memória aqui Ela fala que Opa Opa Alguém passou por aqui Alguém passou Ela fala que tem alguma coisa Maluco Sayaka olhando para o quintal A Ruka fala Na gravaçãozinha De quando ela era criança De que tem algo embaixo Em algum lugar Diário da mamãe Eu vi Ruka Brincando lá fora No jardim Ih, eu vi Ruka Parada lá fora No jardim Se banhando Com a luz da lua Eu corri E segurei ela Em meus braços Mas ela nem me percebeu Só ficava Murmurando Para si mesma A expressão dela Completamente vazia Branca E como se não fosse suficiente Ela começou a mostrar Medo de espelhos Eu tenho que falar Com o doutor Raibara Antes que ela Aconteça o Bud Com ela Que é aquela parada De passar De começar A ficar doido Se eu não Levá-la rápido Para ele Talvez seja muito tarde Para salvá-la Tem algo que eu gostaria De dar a Ruka Mas eu não Eu não acho Que ela está Pronta para receber ainda Vou esperar Até ela melhorar E poder dar Um sorriso lindo De novo Maluco Então a Ruka Ficava ali fora No quintal Tomando banho A noite Sonâmbula Então a Ruka Já estava exibindo Os sinais de sonambulismo Do Do Da síndrome Coitadinha Outro diário Da mamãe Ele fez a Ruka Tentar as máscaras Na frente do altar Diferentes tipos de máscara Ele fez com que ela usasse Será que essa é a razão Que Ruka ficou doente? Ele fez isso com ela? Ele mudou Ele está passando Muito tempo No trabalho Todo dia E quando ele volta Para casa Ele está com uma aura Indescritivelmente Pesada em volta dele Eu sinto que as sombras Nos olhos Nos olhos dele Ficaram mais escuras Enquanto a luz Estranha Por trás Ficou mais brilhante Mais intensa A cada dia que passa Ele fica tão Ele parece tão impaciente Quando ele fala comigo Como se ele não tivesse Tempo Para nada Mas ele nem nos diz O que ele busca Mas o que quer que seja Ele claramente está disposto A sacrificar tudo por isso Até mesmo nós O que motiva ele Só em pensar Sobre isso Faz meu coração pesar Um coração que Confiava tanto nele Treme de medo Será que minha Soya Vai voltar para casa Será que meu Soya Vai voltar para casa Quando o seu trabalho Terminar Não Ele nem vai voltar É isso que eu Vim a pensar Ele não é mais O Soya Que eu conheci antes O Soya Que eu me apaixonei E tive uma criança Nossa criança Eu tenho que Levar a Ruka Para longe dele Maluco Pai ausente Isso que é uma mãe Inteligente né Uma mãe que se Preocupa com a Segura Opa Pensei que tivesse travado Mãe que se Preocupa com a Segurança do filho Sempre afasta o filho Do pai Maluco Não é igual no Brasil Não que eles Caem na porrada Quebra copo Na cabeça Um do outro Aí as crianças Vêm pedir água Aqui na minha casa O que que tem Aqui fora Tem nada Aqui mano Cara Eu posso sair E eu posso ir lá Para fora Aqui dentro Não tem mais nada Não Para a gente olhar O que que tem Aqui mano Vamos ficar procurando Os segredinhos Da Ruka né Ela disse que Estava embaixo De algum lugar Isso aqui Colapsou Esse negócio Tá fechado Como se tivesse Colapsado A Ruka Garoto olhando Garotinha Olhando para a lua Maluco É a Ruka Ruka Maluca Ruka Maluca Foto de um homem Com máscara Uma foto Do meu pai Otúrza 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 Nossa Voltei Voltei Eu voltei Ah Não consegui Investigar mais Aquele era o pai Dela fazendo A máscara Né Especi do que A mãe dela Perguntou Se ela se esqueceu De alguma coisa Uma chave Embaixo da cama Descubra o uso Para chave pequena Com símbolo De uma Flótus Uma flor Diário Diário de Ruka Terceiro diário Amanhã é um festival Eu vou colocar a máscara E observar a dança Eu estou ansiosa Para ir ver Com todo mundo Mas eu não quero Mas eu não quero esquecer Coisas como Eu não quero Esquecer as coisas Como eu esqueço Quando eu coloco a máscara Agora eu coloco a outra Máscara Uai Essa doença Que eu tenho Faz com que as coisas Que eu me lembre Vão embora Faz com que pessoas Que eu Faz com que eu Eu não consiga encontrar De novo E pessoas Faz com que eu veja Pessoas que morreram Há muito tempo Pessoas que Nossa Tá confuso aqui It makes people I can't meet anymore Faz com que eu não possa Mais encontrar pessoas E Que tenha morrido Pessoas que morrem Vão embora Tá ficando confuso Papai está indo embora Quando eu tento Me lembrar dele Eu me sinto tão assustada Mas se eu não me lembrar Ele vai embora Papai está na minha Papai da minha cabeça Vai morrer Estou assustada Tenho medo de me lembrar Mas Não vá É mano Ela tava nos estágios Ferrados da doença Já Tem uma máscara Na Essa é a máscara Que o pai fez pra ela Essa é a maiscara Essa é a máscara Já está feito, irmã O que? Quem é esse cara? Esse não é o pai da Ruka? A mesma pessoa de antes No dia do festival, não No dia que eu fui levada embora Eu não consigo respirar Quando eles me levaram O que eles fizeram comigo? Maluco Então esse cara não era o pai da Ruka Esse cara foi o cara que levou ele embora Eu tenho que vazar daqui Eu tenho que descobrir uma utilidade Para a chavinha que eu peguei Qual seria a utilidade Para essa chavinha que eu peguei? Ué, seria a caixinha de música? Deixa eu ver aqui Items Key items É como se ele fosse para um livro Ou para uma caixa pequena Vamos voltar para cá de novo É como se ele fosse para a gente usar em um livro Ou numa pequena caixa Não, não é aqui Será que é aqui embaixo? Também não é aqui É aqui Não é aqui também não Vamos ter que procurar um uso Para essa chavinha agora, galera Ah, maldita chavinha Malditos jogos japoneses Vamos lá Para cá não tem nada Para cá não tem nada também Bom, não tenho ideia De onde eu tenha visto Uma caixinha pequena Ou Um livro Que eu possa utilizar Essa chave Será que é no quarto da Da Misaki? No quarto da Misaki Será que tem alguma coisa? Não Não Aqui não tem absolutamente Nada Para usar Aqui não tem nada 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 Também não é na sala de pintura Não vou nem vir aqui na sala de pintura Porque não tem nada lá Oi Paciente Balançando a cabeça Quem é esse paciente, cara? Está começando a encapetar o lugar Oh, eu não tirei foto dessa bonequinha, não Tirei Tirei, sim Tirei Maluco, vamos procurar A utilidade da chave Anotações da enfermeira Uma atmosfera pesada caiu sobre a enfermaria Membros da equipe Morrendo Pacientes desaparecendo Uma súbita tristeza Acho que desde aquele dia O comportamento dos pacientes tem ficado estranho As enfermeiras e pacientes também estão sendo esmagados por essa melancolia Eu estou tentando me distrair dela Focar no meu trabalho Que eu tenho Focar no meu trabalho Eu tenho cobrido a enfermeira Tono Desde a morte dela Observando o terceiro andar Até que eles achem um substituto para ela Bem no momento em que eu tomei conta do trabalho dela Eu ouvi que um paciente estava saindo Uma das meninas que tinha sido sequestrada Eu estava arrumando o quarto dela Quando eu encontrei um diário que pertencia à mãe dela Elas duas saíram da ilha Então eu duvido que elas venham voltar para buscar tão cedo Essa ilha pode ter memórias doloridas para ela Para elas Mas não importa o que aconteça Sempre será a casa delas Elas podem voltar um dia Eu vou manter seguro Até que elas façam Ui, caralho Filha da puta Filha da puta Olha o diário ali, mano Porra, enfermeira Obrigado Obrigado por manter o diário seguro Apareceu na minha cara Diário da mamãe Tem um cadeado Usei a chave Vamos ler Me perdoe, Ruka Eu não acho que eu posso aguentar mais Quando o detetive me disse que ele encontrou você Tudo que eu acreditava foi estilhaçado em instantes Ele disse que numa caverna No subsolo Onde ele te encontrou Estava conectada com um hospital Eu perguntei ao doutor Eu pedi para o doutor aceitar você na enfermaria Para que você pudesse melhorar Eu percebi agora que isso foi um erro E quando eu ouvi sobre as roupas que você estava vestindo quando ele te encontrou E o estado da caverna Eu não consigo imaginar No que ele pode ter envolvido você Se ele tivesse feito Se ele tivesse algo a ver com Com isso Talvez não tenha Não tenha mais um lugar Onde possamos Ficar seguras Onde possamos viver em paz Eita Em branco Eu pedi ao senhor Kirishima Para me trazer Para o lugar Onde você foi encontrada Na passagem de baixo Conectando o Rogetsuhal Pela enfermaria de baixo O elevador Não chega nem perto disso Maluco É mais profundo do que o primeiro andar A expansão funcionava como Uma passagem antiga Direcionada para o poço da lua Do poço do brilho lunar A única luz naquele lugar de trevas Era a luz da lua Que vinha do poço Minha pele Minha pele arrepiava Não conseguia parar de tremer Eu ficava lá parada e chorava O que aconteceu com você? Que possivelmente pode ter acontecido E destruiu sua mente desse jeito? Senhor Kataguiri Kataguiri É o Kim Kataguiri Senhor Kataguiri disse isso Enquanto suas memórias Foram perdidas Você tem sorte Suas memórias foram Enquanto suas memórias foram perdidas Você tem sorte De permanecer viva Ele disse que a coisa mais importante É para ajudar você A reter A mente que você ainda Que ainda tem dentro de você Ele ainda disse isso para mim Se você Se você permitir que ela descansa E convaleça-se devagar Você será capaz de Ter uma vida normal um dia Mas você não pode tentar se lembrar De coisas que aconteceram Antes de você perder sua memória Se tentar com muita força Sua mente pode Se arrebentar de novo Você pode até mesmo Desabrochar Nossa Ela pode virar um daqueles espíritos Eu sei que é difícil para você Perder essas memórias Irreparáveis Insubstituíveis Mas eu tenho que ter certeza De que você não vai tentar Se lembrar delas Eu tenho que enfrentar o futuro Eu tenho que segurar Você com Com mão firme E continuar Começando agora Eu só quero Fazer memórias boas Criar memórias boas Caraca Eu vou ter que ser Buscar Lá embaixo Do hospital Agora Mano Estamos ferrados Vamos ter que ir lá para debaixo Que tipo de upgrade Eu posso dar aqui Na câmera Aumenta o charging time Da câmera Acho que isso é bom Galera Aumentar a velocidade Que a câmera Carrega É bom Vamos botar tudo nível 1 GG Vambora O elevador vai deixar a gente No primeiro andar Eu não sei qual O caminho correto Sendo sincero aqui Vamos comprar filme Medicina Ah, dá para comprar o filme nível 3 Olha que legal Pronto Comprei um montão Vamos comprar esse filme aqui Pronto 40 Pronto Comprei cura para caramba Vambora O elevador vai me levar Pelo menos para o 1 Abre cacete Vambora Vamos para o 1º Floor Como que eu desço Para além do primeiro andar Eu não me lembro Quem é essa mulher Dá para botar com ela? Zero Ela não perde vida Ela não perde vida Ela não perde vida A gente tem que ir A gente tem que ir para o lugar aqui Que abre Lá para debaixo Do pátio Onde tem a piscina Cara, essa mulher não morre Essa mulher com os negócios em volta dela Eu achei que ela só fosse muito poderosa Mas ela não morre Beleza É para cá Para fora Qual que é a saída para cá Para fora Que eu não sei onde fica Ih, eu vou ter que fazer Sabe o que? Eu vou ter que fazer um caminho Todo torto Eu vou ter que vir para cá Que é o começo Do Rogetsu Hall Aí eu vou ter que ir para cá de novo Que é esse outro caminho aqui Eu não vou poder fazer o caminho correto não Que é só Seguir Voltar lá Onde a gente encontrou aquela mulher maluca É para cá Aquele espírito é violento, mano Bicho poderoso, cara Acho que é aqui Não, não é aqui que sai, não Não, não é aqui, não Aqui é outro lugar Aqui é outra parada É para cá Tem um portão grandão Não, não é aqui também, não É aqui mesmo É aqui Tem uma escada aqui É essa escada aqui Putz, eu vou ter que ir para baixo, cara Opa, sobrenatural Tem algo sobrenatural aqui, galera Algo azul aqui Trigou quando eu andei por aqui Aqui pelo chão Aqui por cima Talvez Para cá Uai, mas o que que é Hã? Eu quero saber o que que tem aqui, mano Eu quero pegar o que tem aqui Droga, não tem como pegar nada Vambora Vamos descer de uma vez Desce, minha filha Para de tremer Olha a lentidão que a menina desce, mano Dá mais medo Dá mais aflição ainda A velocidade que ela desce, né? Vamos botar o filme 26 Que eu tô com medo de enfrentar coisa poderosa aqui Maluco, era bem aqui É pra cá A enfermaria era pra cá Opa, tem algo no chão aqui Pensei que fosse uma bonequinha, mano Não é não O que que tem aqui? Uma lente O que que essa lente faz? Ah, eu uso todo o Spirit Point que eu tenho Pra dar um tirão poderoso Ela é boa, tá? Eu vou tirar essa Pierce E vou colocar ela Pronto Quando eu tiver bastante Spirit Point Eu troco pra ela E pum Dou um tirão no fantasma Eu vou começar a usar A outra lente aqui Que é essa daqui Ou eu uso essa daqui Acho que eu vou usar essa daqui É aqui, maluco Ah, vamos descobrir o que aconteceu no ritual We're gonna find out Não é permitida a entrada de ninguém Maluco Quem é esse que me bateu? Eu vou encher a vida inteira Eu não vou nem gastar Maluco, quem é esse? Sai! Sai! Metade da minha vida já Na escada é covardia, brother Mas se luta numa escada De novo Sai! Cadê você, desgraçado? Porra! Tá morrendo Quase me matou Eu preciso me curar Não posso perder a pedrinha, não Maluco A gente quase matou ele Com três fotos na cara Ele é muito rápido, cara Ele é tipo... Ele é o Flash? Ele é o Flash? Morreu Mas não foi Acredito nisso Maluco? Caraca Sai fora, doido Fechada? Não Ah, não Quase fechado Não era aqui que tinha que vir? Aqui é embaixo Da enfermaria, cara Opa O que que tem essa... O que que tem essa hatch? Isso aqui é diferente Isso aqui não tinha antes Isso aqui não tinha antes Galera Isso aqui não tinha, mano Que estranho Tá, e agora? Eu vim até aqui Ah, meu Deus do céu Eu vou ter que subir, cara Ué, voltei pro hospital Voltei pro hospital Opa Tem alguma coisa aqui Pedra vermelha Quinze pedras vermelhas Isso é bom Ué, o que que era pra ter feito lá naquele lugar lá? Que estranho, galera Vamos voltar lá Opa Não, isso aqui é o jogo salvando de novo Troll Tomei um susto É, beleza Derrotei o cara A porta não abria Vamos voltar lá Talvez tenha algo pra gente achar lá ainda Vamos olhar o mapa de novo Search the underneath Hybarra infirmary Onde seria a infirmary? Path of purification Talvez não seja aqui Ah, talvez não seja aqui, galera Tem essa parada também, né? Hybarra infirmary Vamos procurar aqui Vamos procurar aqui Hybarra infirmary 3F Aqui? Peraí Old underground passage Como é que chega aqui? Tem que chegar no laboratório Como é que chega no BF1 No Battlefield 1 É o elevador Deixa eu ver o file rapidão Eu posso estar errado Ih, eu não vou achar nunca Aqui, o diário da mulher Tá em vermelho O que ela fala pra gente fazer No Rogetsu Hall Tem uma passagem Que conecta Embaixo da enfermaria Tá, era embaixo Do primeiro andar O elevador Nem tinha um botão ainda Ok Vamos descer mais Na real Talvez seja o elevador Acho que eu vou ter que ir Pro quarto andar Acho que eu vou ter que ir Pro quarto andar Não tinha nenhuma porta Lá pra gente usar Então é o seguinte Talvez eu esteja errado aqui Mas vamos ver É embaixo do Rogetsu Hall O negócio Mas Não tem nada lá O elevador não tem O elevador não tem uma Uma O elevador Ah, tá me trolando, cara O elevador não tem uma Vamos procurar por aqui Então Deixa eu olhar primeiro O mapa aqui Pra ver se não tem um lugar Que eu posso tá Ignorando Rogetsu Hall 1F Glorious Moon Aqui não tem nenhuma Porta Estranha Que eu possa Tá esquecendo Não É aqui mesmo Ou será que é pra cá Pode ser que seja pra cá Também Não, tá fechado Droga Opa É É lá embaixo Olha isso Eu já sei onde é Eu já sei onde é o lugar Aquele buraco estranho Que eu tinha descoberto Eu já sei onde é É aquela mulher de antes É aquela doida de antes, cara Wandering Woman Mulher vagante Um Iron Key, uma chave Ok, a chave lá de cima Meu Deus do céu Maldita enfermeira O que que tem aqui? Sai! Que enfermeira, filha da puta Desgraçada Cadê você, desgraçada? Cadê você, enfermeira? Tá quase morrendo Cadê você, enfermeira? Cadê você, enfermeira? Cadê você, enfermeira? Eu fui ver se tinha alguma coisa pra pegar Mais um diário dela Nenhuma mudança hoje Ela ainda aparece dormindo Isso que me assusta Como ela ainda pode estar viva nesse estado? Uma rápida olhada nas ondas cerebrais e ritmo cardíaco na mesa do doutor Eu dei uma olhada nas ondas cerebrais dela e nos batimentos cardíacos na mesa do doutor Eu sei que ela ainda está viva atrás daquela porta Mas olha pra esses números Não tem como isso ser verdade Mesmo que seja esse sentimento De que ela vai acordar algum dia me incomoda Como uma enfermeira Eu sei que eu deveria Ficar grata quando o paciente se recupera E ainda assim meu coração treme de medo Medo de que quando ela abrir seus olhos E aquela porta abrir O mundo como ela conheça Vai cair em cima Vai cair em volta de mim O mundo como ela tem A CIDADE NO BRASIL Caramba, mano. Basicamente, alguém tava dormindo por muito tempo. Cara, será que eles deixavam alguém dormindo por muito... Nossa, isso é bizarro, cara. É, eles deviam... É foda, né? Eu acho que eles deixavam alguém dormindo por muito tempo pra meio que controlar os espíritos, né? Como um catalisador com a máscara dormindo pros espíritos não ficarem violentos. Não, não abre não. Ai, caralho. Pega o negócio aqui. Pega o negócio aqui, sua burra. Aí. Nossa, 30 Blue Spirit Stones. Vou pegar mais... Sensitivity, que aí a câmera carrega mais rápido o tiro dela, né? O disparo. Vamos descer. A gente já derrotou o cara, né? Não vai ter que lutar de novo aqui, né? Vamos descer. Usa a chave, desgraçada. Ué? Não era aqui que usava a chave? Não era aqui? Ué? Ué, não é aqui? Tá bom, então. Ah, não. A chave é lá de cima. Eu me perdi, galera. Que viagem a minha. Prestando atenção nos diálogos e prestando atenção na... Na gravação ali na hora. Eu me perdi. Não é aqui que é a chave, não. É lá em cima. Vambora. Aquela parte lá, eu já sei o que que vai... Já sei pra onde é que vai dar. Se vocês ouvirem porta batendo... É aqui... Aqui na minha casa tá ventando pra caramba, hein, galera. Foi mal. Vambora. Vou comprar mais filme, na moral. Comprar mais filme pra não ficar sem filme aqui. Comprar mais filme verde. Ó, 27 tá bom. Pra não precisar... Não precisar gastar tudo aqui. Eu tenho uma pedrinha de ressurreição, caso eu morra. Morrer ou não vou, galera? Usei a chave. Vambora. O lugar é esse, cara? Vai ser o antigo Roguetsu Hall. Isso é embaixo do Roguetsu Hall, né? Tipo... Opa! Tem item aqui. Red Spirit Stone. Oi, caramba! Sai, maluco! Sai, maluco! Eu sou violentão. Vou subir, vou subir, vou subir. Vou subir. Tá atrás de luz, cara. Tá atrás de luz, cara. Não morreu, porque a gente só empurrou. Caramba, mano. Ele ativou o bug dele. Ativou a parada do Roguetsu Hall. E aí, maluco. Eles estão faltando o frame. Droga, entrou na palma. Não, entrou na parede. Que tamanho. Oi. Caramba, foi. Uai. Falta mais um. Ah, mano. Eita, voltou aqui na minha frente. Acho que ele desabrochou. Não, morreu. Morreu de uma vez. Acabou. Esse aqui ele fosse desabrochar. Ficar mais forte, sei lá. Duas marionetezinhas. Pena que as fotos do jogo não ficam salvas, né? Tipo. Ó, esse é o outro lado do hospital. O lado antigo. Caramba, mano. É pra cá, pra baixo, não é? Agora eu tô em dúvida de pra onde vai. Ih, todas as portas abrem, galera. Ferrou aqui. E de marca de mão no espelho, mano. Ó, uma bonequinha aqui. Eu não tinha tirado foto dela? Ah, deixa eu ver o mapa aqui. É, eu tenho a chave pro lugar. Cara. Eu quero explorar isso aqui. Será que o jogo vai me deixar ir além? Eu quero explorar isso aqui. Maluco. Sai fora, cara. Sacred Water. Isso aqui vai me ajudar. Isso aqui enche minha vida toda, essa água aqui. Ah, pra cá não tem nada? Acho que pra cá não tem absolutamente nada. Outra bonequinha, já tinha tirado foto dela. É pra cá mesmo, cara. Eu tô meio... Eu tô indo na... Na sorte aqui. Ih, aqui tá fechado. Pera, aqui tem... Ih, ué, aqui tá fechado. Aqui é uma área de... Ah, aqui era uma área de fumar, não é? Não é pra cá, não. Tô confundindo. Deixa eu curar aqui. Encher um pouco mais a vida. Vamos lá. Vamos voltar. Tô com medo, cara. Deixa eu olhar o mapa certinho, porque eu jurava que tinha uma porta ali. Mas não tem não. É fechado. Caramba, tem mole. Beleza, então a gente não vai explorar pra esse lado. O jogo já nos mandou embora, já. Não faz nenhum barulho de pisar em vidro quando a personagem anda. Não tem um barulho de passo. Jogo silencioso da porra, mano. É, agora é o seguinte. Pra cá não é. Pra cá também não é. É pra cá, pro elevador. Mas primeiro vamos ver uma parada aqui, né? Não abre. Fechado. Droga. Elevador funciona? Funciona. Ou não? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou entrar agora, não. Eu vou descer e vou olhar lá embaixo primeiro. Dá pra salvar aqui, mano. Vamos, vamos, vamos pegar o autosavezinho. Vamos, 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 vamos. Aí. Deixa eu usar. É, comprar duas curas aqui. Pronto. Comprar mais coisa aqui. GG. Isso aqui vai dar em qual lugar? Rapaz. Forest Pathway. Caminho da floresta. Cemitério. Que viagem é essa, cara? Operation Room. Pera aí. Pera aí. Vamos ver se isso aqui abre, galera. Porque eu vou direto no elevador. Ah, meu Deus. Aqui abre. Aqui abre. Cara. Aqui é o caminho da floresta. Aqui é a sala de operações. Corredor. Esse é o caminho. Não, pera aí. Não vou vir pra cá agora, não. Eu vou... Eu vou ir direto no elevador. Deixa eu ver se tem como olhar a sala da enfermeira aqui. Se tem alguma coisa pra gente olhar aqui nesse lado. Provavelmente não vai ter nada. A gente só explorou isso aqui com o cara. Com a menina a gente não olhou isso aqui, não. Pode ter coisa importante aqui. Umas pedrinhas. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada aqui. Aqui é a sala do diretor. Bom, acho que eu vou... Direto. Eu acho que eu vou direto pro elevador, cara. Na moral. Se eu for explorar mais aqui, a gente nunca vai parar de explorar tudo, né? Vamos direto pro elevador. Talvez o elevador não leve a gente até onde a gente precisa ir. Então, pedir pra ele descer. Ele vai descer mais ainda. Que eu me lembre... A gente desce mais ainda. Com esse elevador aqui. Ele leva a gente mais pra baixo. Mulher sentada no elevador. Maluco, cara. É zero, não é? É o botão que não tem nome. Homem olhando. Caramba, mano. Tem outro cara. Tchau, paciente. Que diabos é essa caverna aqui, meu bom? Que diabos é essa caverna aqui, cara? Esse lugar... O ar... É como se o tempo tivesse parado. Maluco. É, mas já esteve aqui. Acabou. Não, cara. Não é possível, cara. Ah, vou salvar o jogo então, galera. Vou salvar aqui embaixo. Bom. Não tem nem o que dizer, galera. Esse episódio foi bom. Não tão bom quanto os outros, mas... Sei lá. Eu vou encerrar por aqui. O Twin Faces foi bem mais legal da... Da Misaki. Foi bem mais legal do que esse daqui. Vejo vocês no próximo episódio, beleza? Tchau.